... para tirar o cruzamento, o primeiro goleiro, Val se afastando de cabeça e o Elinho mandou para longe. Acredito o Gabriel Novaes, fora da área, toca de cabeça ali o Diego, vai tomar para a cobertura! BOL! O da São Paulo! Gabriel Novaes, camisa de zolto! BOL! Para fazer um golaço, na precisão, no toque, na esperteza, na velocidade de raciocínio. E olha como começa, na recuperação do São Paulo, lá na área, o corte de cabeça do Val se, o lançamento do Elinho, o toque errado de cabeça do Diego no pé. Do Gabriel Novaes, que teve frieza, talento, precisão, para mandar por cobertura! Por cima do Diego, e a bola foi quicando, foi morrendo no fundo do gol, tem goleada no Morumbi, São Paulo 4 a 0 para cima do Corinthians! E a bola foi quicando, tem goleada no pé, 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 tem goleada no pé! Obrigado.